O Amazonas está de luto. Morre o pop da selva Arlindo Júnior. Um cara que realmente contribuiu muito com a nossa festa, com o caprichoso. Ele lutava contra um câncer há três anos e teve uma parada cardíaca neste domingo. O Amazonas Energia lidera reclamações no Procon em 2019. Terceiro reajuste do gás de cozinha já é sentido pelo consumidor amazonense. A gente fica numa situação difícil, né? Porque há menos de 40 dias aí a gente vem para o terceiro reajuste consecutivo. Este alienatário é preso em Manaus por vender oportunidades de emprego e vagas em instituições públicas. Eu sou Bárbara Mitoso e o Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. O reajuste de 5% no preço de gás de cozinha determinado pela Petrobras chegou nas distribuidoras e já afeta o bolso dos consumidores. Como fazer para não deixar de utilizar algo que é necessário para fazer o café da manhã, almoço e jantar? É essa a pergunta de todos os brasileiros que precisam do gás de cozinha. Afinal, é o terceiro aumento em 40 dias. O reajuste de 15 centavos por quilo é válido para todos os tipos de gás, desde o residencial, mais conhecido como gás de cozinha, na botija de 13 quilos, até o comercial e industrial, distribuídos em vasilhames de 20, 45 e 90 quilos. Rafael Santos é revendedor e tem acompanhado todas as mudanças com a apreensão. Para ele, a principal dificuldade é explicar para os clientes o aumento no preço. A gente fica numa situação difícil, porque há menos de 40 dias a gente vem para o terceiro reajuste consecutivo do GLP, num acordo que em 2017 tinha ficado acordado e que o reajuste seria de 3 em 3 meses. Ou aumentava ou diminuía, dependendo da cotação do botano no comércio exterior. Para quem trabalha no ramo de alimentação, o jeito é tentar driblar as dificuldades, reduzir outros custos e não perder o cliente. Eu pagava 60, 62 e agora está 75. E para não ficar no prejú, a empresária explica o que deve fazer. Para mim tem que aumentar o número de clientes, para eu conseguir manter o mesmo valor. Porque se diminuir a clientela, eu não tenho condições de manter esse valor. E quando eu aumento, aí a venda cai, não tem condições. O concessionário de energia é campeã de reclamações no serviço de proteção ao consumidor no estado deste ano. Foram mais de 2.400 reclamações feitas contra a Amazonas Energia. Carlos não está nem um pouco satisfeito com os serviços oferecidos pela concessionária Amazonas Energia. Para a gente lá em casa está sendo péssimo, porque as contas que eles estão mandando muito altas, sem condições de a gente pagar. E a gente vem para cá, faz a negociação. Aí depois da negociação aparecem novas contas. A empresa Amazonas Energia lidera o número de reclamações aqui no Procon Amazonas. São 2.410 registros. Em seguida vem a empresa Águas de Manaus, com 1.365 queixas. O alto número de pessoas utilizando esses serviços, praticamente a cidade toda, pode explicar esses números. O Procon entende que essa liderança nas reclamações por parte das companhias de energia e de água, ela se dá exclusivamente e principalmente pela necessidade e essencialidade do serviço. Todos nós somos consumidores de energia e de água. Já de outros serviços, não todos são consumidores dos mesmos serviços, mas de energia e de água sim. Ainda segundo o diretor do Procon, o órgão vem trabalhando diretamente com as empresas para aproximá-las do consumidor, facilitando assim a solução dos problemas. O objetivo do órgão não é punir, mas sim construir as políticas públicas e construir essa boa relação do cidadão, da cidadã amazonense, que são nossos consumidores, nós também somos consumidores, com as empresas. E cumprindo o nosso papel, a gente está procurando trazer as empresas para próximo do Procon e levar para próximo do consumidor. A polícia prende em Manaus uma estelionatária que vendia oportunidades de emprego e vagas em instituições públicas. O mesmo golpe ela já havia aplicado em Belém do Pará. Foragida e comandado de prisão em aberto no estado do Pará, Keila do Socorro Pinto da Silva, de 38 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira no bairro do Alvorada. A polícia já vinha investigando Keila desde o início do mês de dezembro, quando foram registrados diversos boletins de ocorrência aqui na delegacia, informando que ela praticava crime de estelionato. Em uma das ações, ela acabou vendendo uma oportunidade de emprego e em outras ela utilizava o nome de uma empresa muito conhecida aqui no estado para fazer compras indevidas. O primeiro conhecimento sobre esse caso foram por informações de que ela estaria vendendo aqui em Manaus empregos. Ou seja, ela dizia que poderia conseguir um emprego para uma pessoa e pedia dinheiro para isso. De acordo com a polícia, as ações se assemelham em muito à atuação de Keila no estado do Pará, estado onde responde a processo perante a sexta vara criminal por suspeita de vender vagas de emprego em cargos públicos daquele estado. A estelionatária será encaminhada para audiência de custódia, mas as investigações irão continuar aqui no estado. Lixo hospitalar é descartado em lixeira de Iranduba. Confira no nosso giro pelo interior. Moradores do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, denunciaram o descarte ilegal de lixo hospitalar em um ramal do município. No local, é possível ver seringas descartáveis e resto de medicamentos. A reportagem, a prefeitura não se responsabilizou pelo descarte ou se comprometeu a investigar o caso. A polícia procura, em uma comunidade rural de Itacoatiara, na região do Baixo Amazonas, presos que fugiram neste fim de semana da delegacia do município de Silves. Luiz Augusto Lira, Adenilson da Silva Geraldo, Juarez Cardoso dos Santos, Luano de Souza Queiroz e Gésimo Pinto de Menezes eram presos de justiça e escaparam da delegacia de Silves durante uma troca de plantões. E no município de Tefé, na região do Médio Solimões, uma operação da polícia denominada Embarque Seguro apreendeu drogas e quelônios numa embarcação que vinha para Manaus neste último domingo. O proprietário do barco foi notificado, mas o dono da carga não foi identificado. No próximo bloco, o feirante é torturada por traficantes na Panaí. E ainda, a toada está de luto. Morre Arlindo Júnior. Morre Arlindo Júnior